Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, Valenho, São José. Hoje é dia 8 de janeiro e a gente segue juntos aqui nos três meses com São José. Esta novena maravilhosa que é a continuação da novena dos nove meses com Maria. E já aqui preparando o nosso coração para os nove meses com Maria. Iniciemos o dia 8 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria durante a viagem recordou o grande êxodo do nosso povo. A história de nossos antepassados que vieram viver no Egito e foram escravizados. Essa saga era-nos sempre contada com muita emoção, nas reuniões de família e nas sinagogas. Maria disse, estamos fazendo o mesmo percurso que fizeram nossos pais. E Deus esteve sempre com eles. O seu braço forte os guiava. Sinto que este mesmo braço está nos direcionando. O Deus que conduziu Israel também nos conduzia. Eu tinha essa certeza em meu coração. Lembrei-me então de uma passagem de nosso livro sagrado, o das origens, que diz mais ou menos assim. E Deus disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Com essa promessa e certeza, assumimos esta passagem da lei como nosso guia, durante o todo o tempo que ficamos no Egito. Apesar dos temores de nossa parte, sabíamos que os desígnios de Deus são e sempre serão maiores que nossas incertezas. Reflexão Temer é natural, porém, deixar que o medo nos paralise é dar ao medo o direito de governar nossas vidas. Oração final Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Compra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga no teu coração ou em voz alta o nome das pessoas da tua família pelas quais você reza esta novena. E os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amado, quero te pedir dois, três favores. Vamos colocar três aqui. Deixa o seu like nesse vídeo, já coloca agora, que é pra não esquecer. Esse like ajuda o nosso vídeo a ser recomendado pelo YouTube. Inscreva-se aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, pra que você consiga, né, sempre acompanhar esta novena e outras orações que são postadas aqui no canal. E também, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, pra que esta oração chegue a outras pessoas que estão precisando dela. Que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto